Olá você está chegando agora aqui no canal muito obrigado aí tá para assistir nossos vídeos aí ó não se esquece de se inscrever nosso canal e deixar seus comentários segue nossos produtos aqui ó carga de RF compacta e ela suporta 50 watts e até 100 watts de pico aí desde que não passe os ultrapassem aos 150 graus aí ela tem conector UHF temos aqui com a versão ó N macho temos com a versão aqui N fêmea bom esse aí temos com potências maiores também ó essa daqui que suporta vendemos de 50 180 e 150 watts e conector também depende da sua necessidade aí pode ser N macho Nfm UHF temos essa versão que suporta que 250 watts pegou um espadrão maior né temos a versão de 150 watts espadrão um pouquinho menor temos essa aqui outra também ó perfil baixo aqui que ela suporta aqui 100 watts ou até 150 watts e temos essa versão aqui ó de 250 watts e 150 watts essa daqui particular ela tem ela vai até 150 watts né ela tem um atenuador fixo aqui de 30 db e vendemos também com atenuação maior que 30 db se desejar bom é isso aí gente muito obrigado aí por ver nossos vídeos sobre uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil e cadê as etiquetas daqui elas estão aqui ó a gente vai colocar ainda pouco vai emplacar numerar aqui emplacar e é isso aí pessoal muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço aí não se esquece de ver nosso canal em deixar seus comentários valeu aí somos a empresa de engenharia de RF temos vários fatores de potência de cargas de RF e várias frequências né elas são particionadas 1.2 giga 600 megahertz até 4 giga e vamos ter uma versão até 18 giga em breve se Deus quiser valeu um abraço aí e até a próxima aí E 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 aí